Jovem Pan apresenta o Anjo Explica com João Kepler, o maior anjo investidor do Brasil. O Anjo Explica aqui na Jovem Pan. O João Kepler já está aqui para responder as perguntas que chegam e elas não param de chegar, João. São muitas, hein? Muitas, mas estou aqui para responder algumas delas. Vamos lá. Então vamos lá. Essa é cultural antes de tudo, hein, João? A pergunta é a seguinte, qual é a leitura obrigatória para o empreendedor? Tem uma bíblia do empreendedor? Arus, eu poderia indicar vários livros em inglês, mas vou indicar um livro brasileiro. É um livro que tem se tornado a bíblia, né, desses empreendedores que querem entender como tudo funciona, como entende a cabeça do investidor e como captar investimento para o seu negócio. Que é o livro que eu escrevi, que eu embarquei 11 anos de experiência nesse livro, que é um livro chamado Smart Money, que apesar do nome em inglês, ele significa dinheiro inteligente. A arte de atrair a atenção e dinheiro dos investidores. E não é só o dinheiro que pode ser inteligente, não. Você também, na sua estratégia ao consumir o livro, também muito inteligente. E mais do que o livro, porque o João é multiplataforma, né? Mais do que o livro tem o quê? Tem podcast, tem o programa que já está completo. O Anjo Investidor. A temporada completa já está disponível no YouTube. Os três episódios estão disponíveis e ali é uma aula, né? Ali é uma aula. Cada episódio é uma aula. Para quem quer aprender a investir, para quem quer entender como opera esse universo, quem quer ser investido, aqueles que querem começar a investir, o aprendizado está dos dois lados. E para assistir, como faz? Youtube.com barra o Anjo Investidor. Já está a primeira temporada completa no ar. É só você curtir e aprender de montão, né, João? É isso aí, Aros. Espero todos vocês assistam e leiam o livro Smart Money. Até mais, João. Jovem Pan apresenta O Anjo Explica, com João Kepler, o maior anjo investidor do Brasil.